E aí, pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações e dá like no vídeo, porque isso ajuda demais no engajamento. E se tratando de preço, não há nada caro que não possa se elevar ainda mais. E o que vem acontecendo com os preços da JBC é bem alarmante, ainda mais você que compra muitos volumes, acompanha muitas obras de lá. Os mangás Evangelion, Inuyasha, entre outros, eu peguei esses dois como exemplo e dois da Panini para a gente fazer um paralelo, para você ter uma noção do absurdo. Evangelion vai ficar por R$ 79,90, ou seja, o mangazinho aqui dessa grossura, um pouco mais fino que o Kanzenban do Monster, que esse, capa dura, tem essa sobrecapa, está por R$ 79,90. E esse aqui está pelo mesmo valor. Estava R$ 64,90 ou R$ 72,00 alguma coisa, não lembro. R$ 74,90, agora vai para R$ 79,90. Outra coisa que está acontecendo com esse aqui, que de R$ 64,90 vai para R$ 72,90, está muito absurdo. E você vê um mangazinho pequenininho, franzindo, comparado com esse Kanzenban do Dragon Ball, com essa edição definitiva. E com diferença de R$ 1,00, mais ou menos, R$ 2,00, R$ 3,00, capa dura, uma coisa, um papel melhor. Está muito absurdo. Eu não vou criticar a JBC, que eu não sei qual é o problema que eles enfrentam a respeito de insumos, muito menos eles em parceria com a Companhia das Letras, mas está muito complicado. Você tem que dropar algumas coisas. Já vou ter que dropar, inevitavelmente, o Hino Yasha e o Evangelion, e focar no Monster, que pelo valor está muito mais em conta, está mais vantajoso se manter essa coleção e essa, do que essas outras duas que citei agora há pouco. E está muito complicado, porque o Talk Revengers, por exemplo, o mangazinho tanco, fininho, vai para R$ 37,90, acima do valor de um tanco bom, já na Panini. Isso está ficando meio absurdo. Para você que coleciona muitos mangás, a coisa vai ficar ainda mais séria. E a tendência é piorar. Infelizmente, para nós colecionadores de mangás, a coisa só complica, e a situação fica ainda mais complexa com esses reajustes de preços constantes. E a JBC passou um tempo lá, o canal sem ter atualização, e quando tem, é com uma bomba dessas. E aí, você acha que vale R$ 37,90 para manter o Talk Revengers? Eu não gostei da obra, já dropei um tempo atrás, mas com essa elevação de preço, isso deixa o mangá ainda mais inacessível. Está muito complicado, é muito difícil hoje em dia no Brasil você ser colecionador. Como falei em vídeos anteriores, os mangás estão ficando mais luxuosos, mais caros, impossibilitando o acesso a pessoas que não têm um poder aquisitivo elevado. Antigamente, você podia comprar uns mangás com um pouco mais de tranquilidade, eram mais baratos, eram mangás mais comuns, nada tão primoroso como está acontecendo agora com os novos mangás, e isso está deixando muito, muito e muito caro. É muito complicado, é um vídeozinho rápido aqui, pessoal, só para a gente trocar uma ideia a respeito de um vídeo que a JBC lançou umas 5 horas atrás, falando sobre os reajustes de preços. E quando temos essa bomba, é para reajuste de preços. Mangás caros, a qualidade, não sei se acompanha a elevação dos preços, não vou entrar nesses méritos, não sei como é que funciona interno na JBC e Companhia das Letras, mas é isso, vídeozinho rápido. Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, e vamos trocar umas ideias a respeito de mangás e preços elevados. Abração, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho